DJ Pirateiro, Tô amado, Tô amado representa Nikala hii, nani ikiruma kaninko, ete mkwele kinariputo, kaiyo ninano mama, kinshuta laka mintepo Wanukeli ya ni mwaninyum mama, mwikale nishata mama, mkotukono vita mama, kintole pasajikina Kwa imi bamba, kambaba, 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 kawela mama, kareyo kinopena Wanukono vita mama, wambira mahibuki na wa Wanukono vita mama, wambira mahibuki na wa Wanukono natal She trofas tempo Certefeira mashed form foOT Mas nva faceu wa Hendakama I could really want it Slow k communication O Kambua Amai Sempre que sepe WRITO AMO PINHA Ez juro que sepe WRITO AMAREI KonSO TIPA DA BILE ان Mãe, Mãe, Minha é saudade Tu amado Tu amado representa Moçambique em sua voz Tu amado, Mãe, 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 Mãe Obrigado.